Olá pessoal, eu sou o Aves Mora e vou fazer mais um vídeo do canal Como vocês podem ver, aqui onde eu moro é uma laje, beleza? Olha só, daqui dá para ver o terminal de trem, olha só lá Terminal de trem, aqui na zona sul do Grajaú Aqui é a minha casa, fica na cidade E as aves grandes, elas estão lá na chácara, né? Um terreno onde eu adquiri para fazer baias lá e elas estão lá E eu moro aqui Aqui é a laje da minha casa, olha só Bastante bagunça, aqui um Escapim Santos E aqui a vista, olha lá um avião passando, pessoal Deixa eu ver o que eu mostro para vocês O avião que a gente mora perto do aeroporto de Congonhas Olha o avião, vocês conseguiram ver E aqui E aqui na laje da minha casa A gente tem algumas franguinhas que não pode criar aves adultas, né? Principalmente galos Que os vizinhos se comodam Aí aqui, olha A gente vai deixar para matrizes essas modeladas aqui, olha Vocês podem ver, olha Aqui essa, quem está olhando para a cama Oi Dá tchau para o pessoal, belezura Essa aqui é uma açura, olha Uma açura prateada Pescoço aí prata E essa aqui é uma Smut Ela já tem, olha A gente fez uma coisa com sedosa Ela já saiu com os dedos aí de sedosas E ali também é outra Smut Ó Linda, linda, linda Elas vão ficar para as matrizes Por isso que elas estão aqui separadas Beleza E Aqui embaixo, pessoal Deixa eu só fechar aqui Aqui embaixo tem uma modelada Não sei se vocês conseguem ver ela Olha só Essa aqui está disponível Quem for de São Paulo aqui E quiser, olha Essa aqui está disponível A gente faz umas A gente faz uns improvisos aqui com as Com as baia Com os potes de suplemento aqui, ó Os potes de suplemento As águas Os potes de sorvete Sempre gostei disso E aqui, pessoal Tem uma baia também improvisada Vocês podem ver que é bem baixinha, ó E elas não voam Aqui também tem algumas seleções De trabalhos que a gente está fazendo Aqui a gente tem uma frisada, ó Uma frisada aí azul Muito linda, ó Como vocês podem ver Ei, moça Também franga E aqui, pessoal Também outros trabalhos Ali a gente tem um Um franguinho Que já está começando a cantar Vou até tirar ele daqui Porque ele não pode cantar, né Porque ele está na cidade Ele é um frisado aí Bem baixinho Olha só Uma seleção aí E aqui, pessoal A gente tem as sedosas nanicas Está vendo aquela pente ali, ó Aquela pente é nanica E a gente tem essa showgirl Também nanica Vocês podem ver que ela é creme Muito linda, olha só Ela é nanica E aqui, ó Esses dois Aquele showgirl ali Pescoço pelado Vocês podem ver, ó Biscoço pelado Ele é de ovo azul Sedosas do ovo azul São dois machos Olha só Esses dois são de ovo azul Também a seleção Para futuramente A gente ter sedosas De ovo azul A gente já tem Uma que bota o ovo azul Inclusive São mãe deles Entendeu? Eu vou mostrar para vocês Também uma franga A showgirl Que saiu de ovo azul Tá bom? Vou já mostrar para vocês E aqui, pessoal Nessa mini baia Aqui, ó A gente tem essa sedosinha Aqui, ó Que também é trabalho Ela é nanica Olha só Sedosa nanica A gente vai ter futuramente Aí, ó A gente está separando aí, ó Trabalho Sedosa nanica E essa aqui, pessoal Quem me conhece aí No início da minha criação Era fã dos minis modelados Eu acabei desfazendo Por conta do espaço mesmo E como eu morava na cidade, né E eu tive que desfazer Na metade das minhas aves Mas graças a Deus A gente arrumou aí Um espaço para elas No mato, né E a gente vai criar Começar Fazer várias baias Para criar bastante coisa Olha só Aí sobrou essa genética Uma franga Minissura, ó Que linda Ela cresce uma peninha no rabo Mas é bem pequenininha Dá uma andadinha aqui Para o pessoal ver você Olha só que linda Ela saiu de um ovo azul Eu espero que ela Que ela bote ovo azul Tá bom E ela está quase botando Ela está cantando Ela não tem galo A gente já arrumou um galo Para ela De um rapaz de Minas O Ed Goiás Me falta a memória agora Mas vai vir um galinho Para ela E ela é muito linda Pessoal Ela é bem pequenininha Essa foi a única Que sobrou Da nossa genética De Minissura E a gente vai começar De novo Tá bom Olha só que linda Linda, né Vamos lá Entra aí dentro Colocar a comida Ali para elas Que elas já comeram Botei hoje Já comeram tudo Pessoal Aqui nessa bainha Pequenininha Viveiro, né No caso Tem uma sedosa Que eu falei para vocês Que saiu de ovo azul Vem aqui pessoal Vem você Vem aqui rapaz Calma Você vai se machucar Vem aqui Ela fica escondida Aqui pessoal E ela fica meia Meia bravinha Mas ela veio Olha só Que linda É um açougueu Lavanda Saiu de ovo azul Aí está no nosso Projeto de sedosas Do ovo azul E com certeza Esperando aí Que ela bota Um ovo azul Não é linda E aí Dá uma caminhadinha Pessoal Ver você E essa E tem outra aqui Pessoal Deixa eu pegar ela Uma franguinha Que nasceu Um pintinho No caso, né Aí já está quase Uma franguinha Olha só De choguel Essa aqui É uma choguel Perdiz Perdiz aí Muito topzinha Se criou Eu coloquei uns ovos Para chocar Eu estava em processo De mudança E os ovos Acabaram Ficando Frios Entendeu E o que acontece Nasceu somente Essa bichinha aqui E eu gosto tanto dela E eu também Separei ela Para ser uma Futura matriz De sedosa Choguel E o pai dela Tem um padrão Excelente Ela vai se formar Ainda Criar topete Tomara que ela Fique aí Com um padrão Da hora Beleza, pessoal? Deixa eu mostrar Uns pintinhos Para vocês Aqui Vou mostrar um pintinho Para vocês Que nasceram Que nasceram Recentemente Aqui, ó Coloco a luz Ei, rapaziada Tudo bem? Olha só os pintinhos Que nasceu De sedosas É... Reg, creme Vermelhas Olha só Olha só o tamanho Do topete desse Que da hora, gente Olha O topete desse é enorme Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha só Que lindo Lindo, lindo, lindo Topetão Vai lá, bebê Olha só Que lindos São... É... São uma... Eu fiz um teste Com a chocadeira Que eu nunca tive Uma chocadeira E por incrível Que pareça Eu gostei, né? Porque o resultado Foi muito bom Saiu bastante Pintinhos Apesar de Ter desligado Duas vezes A chocadeira Sozinha E ficou sem Sem temperatura No caso, né? E os ovos ficaram frio Mas Gostei bastante Porque mesmo assim Saiu bastante Pintinhos Beleza? Quem tiver interesse aí De ovos De sedós A gente tem disponível Pura encomenda Tá bom? Olha só Que lindinhos Beleza, pessoal? Pessoal, esse foi mais um vídeo Do canal Um vídeo simples Eu gosto de Gravar vídeos simples Tá bom? Aqui é Onde Tem o espaço Aqui na Na minha casa da cidade Onde eu moro E a gente cria Também aqui Os mais novinhos Os franguinhos E as aves adultas As matrizes Estão lá mesmo No terreno Estão lá na chácara Tá bom? Se você tiver gostado Do vídeo Deixe seu like E até o próximo Tchau, tchau